Eu já falei mais cedo sobre o caso da apreensão de 9kg de maconha na Fernão Dias. Lembra? Que o detalhe é o seguinte, o que mais chamou a atenção foi que tinha uma oração pregada na maconha. É isso mesmo. Olha lá, a oração forte pregada na maconha lá. Oração pra proteger de todos os males. Então agora eu volto a falar desse assunto porque a Lúcia Ribeiro vai trazer todas as informações pra gente. É com você, Lúcia. Pois é, essa ocorrência chamou a atenção até mesmo dos policiais que participaram da abordagem do ônibus que seguia de São Paulo com destino ao Ceará. No momento em que os policiais entraram no veículo pra uma abordagem de rotina, perceberam que um dos passageiros estava muito nervoso. E isso, claro, foi percebido na hora. Os agentes pediram a bagagem de mão do homem e não deu outra. Ele carregava tabletes de maconha num total de 9kg. Até aí, nada de muito diferente. Só que quando eles verificaram a droga com mais detalhe, já fora da mochila, perceberam que havia um papel. Uma espécie de recado pregado na maconha. E acredite, era uma oração. No texto com título, Oração Forte, o autor do bilhete cita, entre outras frases, Meus inimigos terão olhos e não me verão. E ainda, quem andar com essa oração com fé está livre dos perigos. O suspeito, de 26 anos, contou aos policiais que comprou a droga por 9 mil reais no Paraguai. Mas não deu mais informações sobre o bilhete, cheio de fé, que estava na maconha. Ele foi preso e está à disposição da justiça. O caso, é claro, que está dando o que falar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.